Música Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta e até a onda verde Procura te alcançar, meu bem, para te beijar Sei que o mar também gosta muito, muito de ti Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta e aquela onda verde Procura te alcançar, meu bem, para te beijar Sei que o mar também gosta muito, muito de ti A onda estava doida de amor, meu bem Mas não te encontrando na areia debruçou E assim morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te nem dar Ao sol comigo a sonhar A onda estava doida de amor, meu bem Mas não te encontrando na areia debruçou E assim morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te linda Ao sol comigo a sonhar E assim morreu num manto de espuma E assim morreu num manto de espuma Deixa-me dizer Deixa-me dizer Quanto eu te adoro Quantas vezes choro Meu bem Deixa-me falar Tudo o que eu quiser Tudo o que eu souber Também A todo momento eu penso em você Será possível que você não vê Que tão sozinho estou Tão pobre de amor Deixa-me sonhar Com o seu carinho Siga o seu caminho Pra mim Pra mim Xalalalalalá A todo momento eu penso em você Será possível que você não vê Que tão sozinho estou Tão pobre de amor Deixa-me sonhar Com o seu carinho Siga o seu caminho Pra mim Xalalalalá 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 Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem, não pude falar Mas eu te amo Não sei porquê Foi como o encontro da areia com o mar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Faltam palavras Pra lhe dizer Pra lhe dizer Mas o que eu sinto é grande demais Me dê a mão Vamos juntinhos Não pensem Não pense em nada E nem olhe pra trás Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Silvia, Letícia Pra que o sol, pra que o sol Se eu vivo sem amor Eu na escuridão Pra sempre vou viver Só me dá calor Já que o amor Eu não encontro mais Só o que vou fazer Sem meu amor Aqui Só porque brilha Se eu perdi Quem eu tento Aqui Ela foi Por outra estrada Enquanto eu Sou tão infeliz Eu não encontro mais Eu não encontro mais Calor Já que o amor Eu não encontro mais Só o que vou fazer Sem meu amor Aqui Só Pra que o sol Se eu vivo sem amor Pra que o sol Se eu vivo sem amor Eu na escuridão Eu na escuridão Pra sempre vou Viver Viver Só o que dá calor Só o que dá calor Já que o amor Eu não encontro mais Só o que dá calor